Segundo set, servindo o brasileiro Thomas Bellucci, comete o erro não forçado no golpe de forehand, jogando na rede 0-15. Primeiro game, segundo set, brasileiro que quebrou o serviço no último game do primeiro set, ele está aqui para confirmar esta referida quebra, só que não começa bem. Segundo serviço, grande bola de Bellucci, pegando na subida, isso é que é retornar ao game, com estilo. Pegou na subida e jogou a bola lá no fundo, indefensável para Mathier. 15 iguais. Agressivo e preciso Bellucci. E o Mathier comete a falha. No golpe de backhand, deixando na rede, 30-15. Confiante está o brasileiro, ele que faz primeiro evento ATP após levar o Brasil a chegar, a voltar ao grupo mundial em 2015. Aí vocês viram, um saque muito aberto, feito pelo Bellucci, ex, o primeiro do segundo set, 159 km horários. É o sexto ace realizado pelo Bellucci contra um do Mathier. E agora, para manter o serviço, falhou o Mathier na última devolução, o game para Thomas Bellucci, que faz 1 a 0, segundo set. E vamos às estatísticas do primeiro set. Mathier realizou um ace, cometeu uma dupla falta, além de 61% de primeiro serviço. 72% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 28% com o segundo. Nenhuma quebra em duas oportunidades, 25 pontos. Bellucci com 5 aces, nenhuma dupla falta. 58% de aproveitamento do primeiro serviço. 92% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 60% com o segundo. Pelas quebras em cinco oportunidades, 35 pontos. 37 minutos foi a duração do primeiro set. E foi vencido pelo Bellucci 6-3. Serve aqui, Paul-Henri Mathier da França. Segundo serviço. Parte para o ataque Bellucci com muita coragem. Com muita segurança, confiança. É um outro tenista nesta temporada 2014. Excelente bola vencedora realizada pelo brasileiro. 0-15, segundo game, segundo set e segundo serviço. Olha o Bellucci. Que bomba, amigão. Mas que pancada. É interessante que eu achei que a bola ia sair do estádio, ia para lá em Paris. Não, bola boa. A bola foi vencedora do Bellucci nessa traulitada. 0-30. É para esmigalhar com a confiança do adversário. Impressionante. Mas agora o Bellucci cometeu o erro. Falhou na devolução de backhand. Jogou para fora. 15-30. Da cratera lunar. Agora está no buraco um pouco mais raso o Mathier. Mas falha novamente na devolução de backhand do Bellucci. Voltar para o jogo, Brasil. Voltar para o jogo aí, Bellucci. Deixa não. O que é isso? 30 iguais. Recuperou rápido neste game o francês. Saque fechado. Excelente serviço do Mathier. Grande bola de novo. Nossa, mas que domínio. Dominou desde o saque, Mathier. Terminando com este vôleio precioso. Que toque. 40-30 game points. É, o Bellucci infelizmente deu motivo com dois erros cometidos em devolução de saque. Olha só o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, como diria Galvão Bueno. Game points. E erro de Bellucci mais uma vez na devolução. Agora de forehand. Game para porra e Mathier. Um a um, segundo set. Finalmente chegou a corneta. Demorou, mas custou. Custou, mas veio. Ai, ai, ai. Semifinal do torneio Challenger de Orleans. Que você acompanha aqui pela TV8. Boa distribuição de devoluções de backhand do Bellucci. Impressionante. Como ele terminou bem nessa última devolução muito angulada. Indefensável para o Mathier. Bolaça do Bellucci. 15-0. Na paralela, Bolaça. Mathier plantado, lado esquerdo de sua quadra, tomou a bola vencedora inapelável. Bolaça na paralela do Bellucci. Mais uma neste game. 30-0. Estamos no terceiro game deste segundo set de partida. Ace para Thomas Bellucci. 40-0 Game Point. 174 km horário. Isso é a velocidade do saque. Este foi o sétimo ace realizado pelo Bellucci contra um de Mathier na partida. Com um pouquinho de atraso. Foi dada a bola fora. E dessa vez, eu acho que apesar do atraso do fiscal de linha, ele acertou na marcação. Bellucci pediu o desafio, o challenge. Segundo saque, portanto, perdeu o desafio, o Bellucci. A bola foi fora realmente. E fora agora a devolução do Mathier. Angulou demais. Cometeu erro na devolução do serviço game para Thomas Bellucci. que faz agora 2x1 segundo set. Brasileiro lidera a partida. 1-7 a 0-6-3. Voltamos já aqui pela TV 8. Muito bem. Estamos com 10 minutos neste segundo set. 47 minutos de jogo. Semifinal do torneio Challenger de Orleans, na França. Jogo entre Pong e Mathier, tenista da casa. Cabeça-chave número 7 da competição, enfrentando o brasileiro Thomas Bellucci. Cabeça-chave 5. Mathier, o erro não forçado, Mathier, na devolução de backhand, jogando a bola na rede. 0-15. Quarto game, segundo set. Vencedor deste confronto jogará contra Serhi Stakhovski. Da Ucrânia, cabeça-chave número 6. Ou Iri Vesdeli, da República Tcheca, cabeça 3. Segundo serviço. Bola boa de Mathier. Grande bola de Mathier na paralela. Melhor ainda o Bellucci na bola angolada. E aí vem o Bellucci. Ah, que sorte. Que sorte. Pelo menos a bola tinha endereço certo. Na devolução cruzada do Bellucci. Mas, a sorte prevaleceu. Bola tocou a fita e morreu na quadra do francês. O Bellucci pediu imediatamente desculpas pelo incidente. 0-30. Na cratera, Mathier. Saque angolado. Bellucci exagerou na força no golpe de backhand. Jogou pra fora. 15-30. No buraco mais raso está o Mathier agora. Faz o ace aí, põe o Mathier. Saque aberto com potência. 186 km horários. 30 iguais. Segundo ace favorável ao Mathier. Contra 7 do Bellucci. Saque aberto de Mathier. Boa bola paralela de Mathier. Grande bola. Bellucci perdeu... De certo modo o equilíbrio. Precisou ir de forma brusca para ainda se manter no ponto. Cometeu o erro. Bola na rede. 40-30. Game point para... Põe o Mathier ao serviço. Nossa. Troca de bolas cruzadas. Mathier acabou prevalecendo na última devolução. O Bellucci tentou mudar para paralela. Jogou na rede. Game para... Game para... Põe o Mathier. 2 a 2. Segundo set. Semifinal do torneio Challenger Open d'Orléans. Que está sendo realizado na França. Evento que está distribuindo premiação total de 106.500 euros. Aos tenistas participantes. Portanto é um fortíssimo torneio Challenger. Que está acontecendo em território francês. Segundo serviço. Com boa angulação por parte do Bellucci. Tentou disparar na paralela o Mathier. Mas acabou pegando com um pouco de atraso e a bola saiu. 15-0. Ace para a Bellucci. Que pancada. 196 km horários. 30 a 0. Oitavo ex do brasileiro. Dois do tenista francês. Pegou mal na bola o Mathier. Jogando para fora. Recebeu uma bordoada de 193 km horários do Bellucci. Devolução para fora do francês. 40 a 0. Game point. Outra bordoada. Mais um ex. Saque aberto agora. Com mais angulação. Com maior angulação. 172 km horários. Nono ex do Bellucci na partida. Para manter o game de serviço outra vez. Brasileiro agora libera 3 a 2. Segundo set. Voltamos já aqui pela TV 8. Muito bem. Estamos de volta. 16 minutos de duração neste segundo set. E 53 minutos de partida. Servindo aqui. Poen e Mathier em 2-3. Segundo set. Mais um ex. Serviço francês. 177 km horários. Saque fechado. Bem colocado. 15 a 0. Terceiro ex. Realizado pelo Mathier. Contra 9 de Bellucci. Segundo serviço. 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 Boa bola do Bellucci. Na paralela. Bola angulada. Dominando como quer o ponto. Atenção. Boa bola. Boa bola do Bellucci. Parece que o fiscal deu fora. Bola tocou na fita e quicou na linha. Para mim na linha. Não é possível que o Hawkeye vai falhar. A bola para mim tocou na linha. Pediu revisão o Bellucci. E aí, juiz? Nós não estamos vendo o challenge. Ah, deu fora. Ah, tá ok. Foi fora a bola. Perde o desafio Bellucci. 30 a 0. Sexto game. Segundo set. Ace para Mathier. Mais uma vez saque fechado por parte do francês. 183 km horários. 40 a 0 o game point. Quarto eixo do Mathier. Saque aberto do Mathier. Grande bola. Por outro lado, melhor ainda o Bellucci. Que bomba! Lá no fundo, no pezinho, no calcanhar de Aquiles do Mathier. Uh-lá-lá. Très bien, Bellucci. E o erro forçado, é claro, do tenista francês. 40 a 15. Uau, que bola do Mathier. Mas na seguinte, cometeu o erro. Angulou em demasia. Jogou para fora. Porra, Mathier. 40 a 30. Ainda é game point para o tenista francês ao serviço. O público está preocupado. Aplaudi para dar aquele incentivo de praxe. Momento importante do game. Se eu fosse o Mathier, eu partiria para a ignorância e tentaria o ex. Foi o que ele tentou. Mas, a rede foi o seu limite. Segundo o saque. Foi um bom saque. Bom saque angulado por parte do francês. Bellucci comete o erro na rede. Game para o francês Mathier. Mantido o equilíbrio por aqui. 3 a 3. Segundo set. Semifinal do torneio Open do Leões. Temporada 2014. A décima edição deste evento. Que você confere por aqui. TV8. E vocês estão na companhia de Ed Martínez na narração. Que bola do Bellucci na subida. Bolaça do Bellucci. Continua sólido. Tenista brasileiro firme. Consistente. E confiante. É assim que se faz. E com toda a galera contra. 15 a 0. Segundo saque. O Mathier se aproxima da linha de base. Ah, mas está um ex. Que beleza, hein? Que saque do Bellucci. Saque aberto. Ah, tá. O Mathier pediu revisão. Se deu mal, meu amiguinho. Se deu mal. Vou marcar esse aqui já para ele. Décimo ex do Bellucci. 4 do Mathier. Caiu do cavalo. 30 a 0 como previsto. É, já era o previsto. Perdeu o desafio o Mathier. Ah, não. Deu fora. Deu fora. Deu dupla falta. Não acredito. É uma viagem, não. O juiz deu bola fora. Que coisa inacreditável. 15 iguais. E agora que o Bellucci faz o ponto. Que coisa. Foi dupla falta, então, anteriormente. A primeira do Bellucci. Ah, que coisa horrorosa. Fala sério. Então acertou o desafio o Mathier. Que coisa. 15 iguais. Grande bola do Bellucci na paralela. Indefensável para o francês. 40 a 15. Game point. Apesar do incidente, o Bellucci continua sólido. Game point. Ace para Bellucci. 187 quilômetros horários. Agora sim. Décimo ace do Bellucci. Contra a 4 do Mathier para manter o game de serviço. E liderar agora por 4 a 3. Segundo set. Voltamos já aqui pela TV. O equilíbrio se mantém neste segundo set. Bellucci lidera 4 a 3. Com o Poirinho Mathier. Que vai agora ao serviço. E vai sacar com bolas novas. 16 games jogados. Esse é o décimo sétimo game. Mathier. Mostre a sua bolinha ao cidadão. Aí está. Bolas novas no serviço de Peu-Henri Mathier da França. Olha lá fora. Segundo serviço. Primeiro set vencido pelo Brasileiro. Seis jogos a três. Oi, ignorante. Ignorante. É, começou o partido com tudo. Na devolução do segundo saque. Mas aí... Parece que tem uma bola boa. O Bellucci agora pediu a revisão. Pediu o desafio Bellucci. Desafiou a bola. Até o momento considerada como vencedora do Mathier na bola cruzada. Eu acho que vai dar a bola. Provavelmente vai dar a bola boa. Aí está. Aplausos do público. Ponto para Mathier. 15 a 0. Portanto, a chamada foi mantida pelo Challenge. E saque do Mathier. Saque fechado. Bellucci tentou se defender na devolução de Beckend. Mas nada feito. Bola fora. 30 a 0. Estamos no oitavo game deste segundo set de partida. Mais um outro excelente saque fechado por baixo do Mathier. Erro forçado de Bellucci outra vez. 40 a 0. Game point. Ace para Mathier. Foi na borda da linha. 186 km horários. Mais um ace realizado pelo Mathier na partida. É o quinto do francês contra 10 do brasileiro. Mantenha o saque Mathier. E o equilíbrio é mantido por aqui. 4 a 4 segundo set. Open do Orleans, que você confere aqui na TV8. Vocês estão na companhia do quase recuperado das vias nasais, Edi Martínez, da Narsal. Dupla falta cometida pelo Bellucci. Que isto pare por aqui, certo, Oriondi? Não faça mais isso, tá certo? É a segunda dupla falta cometida pelo brasileiro. Uma do francês. 0-15, nono game. Segundo set. Alguém da assistência ali embaixo parece ter sido atingido pela bolada no saque do Bellucci. Bola tocou na fita e entrou na área de saque. Quase outra dupla falta. Tenso o brasileiro. Tem que voltar para o jogo. Aí, vamos lá, Bellucci. Não faz isso não, carol. Curta a bola do Mathieu. Grande bola de Bellucci. Grande bola. Deu uma pifada aí o Mathieu. Bola sobrou fácil para o tenista brasileiro vencer o ponto. 15 iguais. Kisaki. Na paralela, no contrapé praticamente. E agora, fecha a rede. Oh, oh, vem Mathieu e consegue a passada. Dominou bem o ponto aí as ações do tenista francês. Realizando a passada cruzada. Bola tocou ainda na raquete do Bellucci. Que não conseguiu se manter no ponto. 15 e 30. No buraco está Thomas Bellucci ao serviço. Saque aberto por parte do Bellucci. Mas a bola saiu. Segundo saque. Saque aberto mais uma vez. Atrapalhando a vida do Mathieu. E depois, grande bola. Pegou uma subida outra vez. Thomas Bellucci para fazer a bola vencedora. 30 iguais. Se safa de boa, deu em rosco. O brasileiro. Um saque angulado de forma brilhante. Que saque que ele colocou ali. Na volta, ele conquistou a bola vencedora na sequência. 30 iguais. Outro bom serviço. Isolou o Mathieu. Madeirada. Depois desse coice do Bellucci no serviço. 189 km horários. Foi o último saque do tenista brasileiro. 40 a 30. Game point para Thomas Bellucci ao serviço. Pega na subida, Bellucci. Vem demolindo o francês. Que ainda se mantém no ponto. Na paralela, mal. Agora foi mal, Bellucci. Muito mal. Erro não forçado por parte de Bellucci. Bola fora. Estamos em iguais. TV8 trazendo para você na íntegra esta partida válida pela fase semifinal do torneio. Challenger de Orleans. Na França. Thomas Bellucci. Thomas Bellucci. Que também foi muito bem na campanha na chave de duplas ao lado de André Sá. E aqui, dupla falta não. Não chegou a tanto. Ele colocou o segundo serviço em quadra, mas na volta cometeu erro na paralela. Bola na rede. Vantagem para Mathieu. Break point. É o primeiro break point do segundo set. Duas quebras em cinco oportunidades para Bellucci. Todas no primeiro set. Nenhuma quebra em duas para Mathieu. Mas aí está a resposta à provocação do povo francês. Chupa-lhe-pop-lhe. Ace do Bellucci, 191 quilômetros horários. Onze aces realizados por Bellucci. Cinco pelo Mathieu. Mais um ace. Toma! Décimo segundo ace para o Bellucci. 187 quilômetros horários. Excelente saque aberto por parte do brasileiro que chega à vantagem. Game point. Outro excelente saque aberto. Na paralela, bolaça espetacular. Espetacular, Thomas Bellucci. Na paralela, próxima linha para manter o game de serviço após salvar o primeiro break point do segundo set. E superação do Bellucci. Excelente game jogado agora na segunda metade do game. 5x4 para Thomas Bellucci, segundo set. Ele que venceu o primeiro 6x3. Já já voltaremos aqui pela TV 8. E na volta do intervalo, veremos. Com a Mathieu servindo para salvar a partida. E a sua pele no campeonato. Estamos agora com 32 minutos de segundo set. Uma hora e nove de jogo. Servendo aqui, Poe e Mathieu em 4-5. Segundo set. Para salvar a sua participação no campeonato. Opa, pediu o challenge. O Mathieu, fiscal de linha do fundo de quadra, não deu bola fora do Bellucci. Parou o lance e o Mathieu. Vamos ver o challenge. Ih, chamada mantida, foi boa bola. Ih, Mathieu, que coisa feia, amiguinhos. 0-15. Ponto para o brasileiro. Décimo game, segundo set. O músico não gostou muito, né? E aí o Bellucci agredindo. Bellucci atacando. Mathieu tendo que se virar. Grande bola na paralela de Bellucci. Excelente golpe vencedor de backhand. 0-30. Está a dois pontos da vitória. Thomas Bellucci do Brasil. Para chegar à final do torneio Open d'Orléans. Bellucci, numa boa, Mathieu, numa cratera terrível. Vamos ver. Segundo serveço. E parte para o ataque, o Bellucci. Nossa. Hum, exagerou na dose o Mathieu. Nesta devolução de backhand. Bola fora. 0-40. Triplo match point para Thomas Bellucci. É a primeira chance de quebra para o brasileiro no segundo set. Há um ponto na vitória. Duas quebras em cinco oportunidades para Bellucci. Nenhuma quebra em três para Mathieu. Match point para Bellucci. Vamos ver como será a vida do Mathieu. Segundo saque. Está perto do nocaute o francês Mathieu. Para decepção do público. Vamos ver. Segundo serviço. Na paralela para fora a bola de Bellucci. Que pena. A devolução foi bem feita. O problema é que a bola foi um pouquinho longa demais. Perde o primeiro match point. Thomas Bellucci. 15-40. Dois match points. Segunda chance para o Bellucci vencer a partida no saque do Mathieu. Bola engolada do Bellucci. Tentou contra-ataque Mathieu no contrapé. Mas aí falha o Bellucci madeirado do brasileiro. Que joga na rede. 30-40. Break point número três. Está tentando se safar de novo o tenista francês. Ele tem que se safar caso ainda queira se manter na partida. O público francês vai junto com ele. Match point número três. Segundo saque. Match em constante com o primeiro serviço. Vamos ver como vai ser. Ataque do Bellucci. Ainda cruzando no forehand do francês. E angolou demais agora. Angolou em demasia o Bellucci jogando para fora. Matieu se safa de boa. Três match points salvos em seu saque. Estamos em iguais. A torcida faz a festa. Não é para menos. Mathieu ainda está vivo no jogo. E como diria o Paulo Antunes... Temos um chaco. Temos um chaco. Temos um caminhão. É. Temos um jogo e temos um caminhão por enquanto. Viu o Paulo Antunes falsier do Paraguai. Aí está a falha. Mathieu na devolução de forehand. Cometendo um erro não forçado. Match point número quatro. Mais uma chance para Thomas Bellucci. Para vencer a partida e avançar a semifinal. Primeiro set. Bellucci venceu o 6-3. Agora 5 a 4 no segundo set. Até agora nenhuma quebra de serviço observada neste segundo set. Mas o Mathieu pode ter o seu saque quebrado. Opa! Segundo saque. Bola fora de Mathieu no primeiro serviço. E eu acredito que esteja na pendura. Na verdade estejam na pendura os dois tenistas com relação aos challenges. Porque ninguém acertou até agora. Grande bola de Bellucci. Vai para a rede Bellucci. Pô! Olha o Oriundi. Caramba! E aí vai dar motivo. Grande bola do Mathieu agora. E caiu Bellucci. Perdeu o equilíbrio. Tomou o contrapé. Perdeu o equilíbrio. Bellucci na sequência. Tomou o contrapé. Bola vencedora de Pô! Arrimatier. Para a festa da torcida. Se safa de boa outra vez. Pô! Arrimatier. Quarto match point. Salvo. Mais uma vez. Estamos em iguais. Treme tudo em oleão. Isso pode dar motivação para o experiente francês, ex-número 12 do mundo. Bom, Arrimatier. Sem não. Foi na linha ou não? Arrimatier não contestou. Então foi fora. Ok. Às vezes eu tenho a impressão que a bola quica na linha, mas fiscal de linha teve a certeza. E aí isolou Madeira. Bateu muito mal na bola. Como diria o Paulo Antunes também. Que backhand mais horrível. Igual aí. Que furada mais horrível. Mais uma vez. É match point para Thomas Bellucci. É o quinto match point para o brasileiro neste game. Que pancada do Mathieu. Aí ficou fácil. Devoção curta do Bellucci. Mathieu partiu para o contrapé mais uma vez. Quarta igualdade no game. Se é que eu não perdi as contas, mas para você não perder realmente as contas, veja o placar da TV8. Bola na paralela, bem jogada pelo Mathieu. Bola curta do Bellucci. E aí está o contrapé do Bellucci sensacional. Bolaça espetacular do Bellucci de backhand. Não se conforma o Mathieu. Bellucci está jogando muito neste jogo, hein? Encarando o Mathieu, excelente tenista, experiente. A torcida francesa toda presente. É claro que torcendo numa boa. Sem comprometer nada. Aí está Thomas Bellucci. Não dando motivos. Match point. É a quinta chance para o brasileiro vencer a partida, mesmo no saque do francês. Mas a bola foi curta de novo do Bellucci. Continua meio curta ainda, Bellucci. Bola bem profunda agora, sim. Aê, Bellucci. Falta com a na fita. E bolaça do Bellucci espetacular. Comemora muito, comemora muito, Thomas Bellucci. Vitória do Brasileiro, 2x7 a 0. 6x3 e 6x4. Placar final. Com quebra de serviço, Thomas Bellucci vence a partida. É isso aí, mais do que isso, mais do que a vitória, Bellucci está na final do torneio Challenger de Orleans, na França, temporada 2014. Excelente campanha do Bellucci. Na vitória em sete direto sobre Paul Rimmatier. 6x3 e 6x4. E vamos aos números finais dessa partida. O Mathieu realizou 5 aces, cometeu uma dupla falta, além de 62% de aproveitamento do primeiro serviço. 70% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 38% apenas com o segundo. Nenhuma quebra em 3 oportunidades e 52 pontos. O Luthi realizou 13 aces. Cometeu apenas duas e duas faltas, na comparação com os aces, com certeza apenas. 61% de primeiro serviço, 87% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 65% com o segundo. 3 quebras em 11 oportunidades e 70 pontos. Partido durou 1 hora e 17 minutos. Com vitória de Thomas Bellucci sobre Paul-Henri Mathieu, da França. 6x3 e 6x4. Para o placar final. O Bellucci foi melhor, principalmente nos quesitos primeiro, nos pontos ganhos com o primeiro e com o segundo serviço. Com o primeiro 87% contra 70. No segundo, 65% contra 38, praticamente o dobro. Foi muito bem o Bellucci. Se superando e vencendo de forma exemplar, de forma brilhante e competente, acima de um dos bons tenistas franceses de sua época, Paul-Henri Mathieu. Atualmente com 32 anos, profissional desde 1999. E com muita história em favor do tênis de seu país. Muito bem, estamos já quase concluindo as imagens. Essas são as últimas imagens da partida. Vencida por Thomas Bellucci do Brasil sobre Paul-Henri Mathieu, da França 6x3 e 6x4, placar final. Vocês estiveram na companhia de Ed Martínez, na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho